A Polícia Federal deu início nesta sexta-feira à Operação 13 de Junho para desarticular uma organização criminosa que praticava fraudes para conseguir empréstimos na Caixa Econômica Federal. Estima-se que mais de 3 milhões de reais foram desviados. Os policiais federais cumprem 37 mandados de busca e apreensão domiciliar e 6 mandados de prisão temporária. A investigação teve início com a instauração de um inquérito policial em abril deste ano, quando foi descoberta a existência de uma associação criminosa chefiada por um empregado público da Caixa Econômica Federal que simulava a contratação de empréstimos consignados em nome de terceiros. Os acusados vão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, peculato, corrupção ativa, lavagem de capitais e também de associações criminosas.